Olá pessoal, chegando aqui na cidade de Adolfo para entregar as banquitas para a nossa cliente Fabiana. Através da nossa empresa personalizada, o WhatsApp, ela entrou em contato conosco, decidiu todos os detalhes do modelo da banqueta e fico ele junto e também estofado. Um lugar de pesca, um lugar de cultivo, acompanha então como ficou essas lindas banquitas. Legendas por TIAGO ANDERSON